Olá gente bonita! Quem aqui já assistiu Modern Family? Com tecla SAP, Família Moderna! Porque assim, tem uma personagem que se destaca, não só por berrar 90% do tempo, mas também por ser super engraçada, espontânea, linda e bem singular. Oxe, claro que eu tô falando da Sofia Vergara que faz a glória na série, mas olha, saiba que a vida de Sofia mesmo vindo de uma família rica, é também de uma pobre menina rica porque ela passou por muitos perrengues viu? E pra saber mais sobre todos eles, dá o seu like e vem comigo! Sofia Vergara nasceu na Colômbia, em Barranquilla, lá em julho de 1972, o mesmo lugar onde a Shakira nasceu. Sofia teve 4 irmãos e eles cresceram em uma família de agricultores, logo, família com grana e por isso puderam estudar desde cedo em escolas bilíngues, o que resultou no bom nível de inglês da atriz. Além de ser muito inteligente, Sofia nasceu bonita pra caramba! Como não é boba nem nada, ela aproveitou a dádiva que a vida lhe deu e foi logo tentar a sorte no mundo da moda e não demorou pra ela achar uma oportunidade para se mudar para Miami. Já nos Estados Unidos, a Sofia começou a fazer alguns programas de TV pra canais latino-americanos e rapidamente ganhou popularidade entre o público no início da década de 90. Foi também nessa época que ela recebeu a primeira notícia devastadora da vida, porque em 1995, o irmão mais velho, Rafael Vergara, foi assassinado a tiros na Colômbia e as autoridades não desvendaram o caso. Sofia falou que Rafael estava sempre acompanhado por seu guarda-costas, mas no dia do crime ele estava sozinho. Depois, o pai de Sofia, Julio Henrique Vergara Robaio, foi sequestrado em Barranquilha em 1999. E essas não foram as únicas vezes que os Vergara estavam nas páginas policiais porque, depois de ser preso umas 30 vezes, o irmão mais novo de Sofia, Julio Vergara, foi deportado pelas autoridades dos Estados Unidos de volta à Colômbia em 2011. E na época do sequestro do pai, Sofia foi diagnosticada com câncer de tireoide no ano 2000 e precisou passar por uma operação de emergência. Apesar de ter vencido o câncer, ela ainda precisa tomar medicamentos para regular o metabolismo e Sofia só falou disso em 2011, pois na época, ela queria evitar o assédio da mídia. Como se não bastasse ter sofrido tanto com as tragédias da família e com a própria saúde, Sofia também passou por maus bocados na vida amorosa. Em 1991, a atriz se casou com seu namorado de infância, Joe Gonzalez, e em 1992, eles tiveram o pequeno Manolo. No ano seguinte, em 1993, eles se separaram. Depois disso, a atriz levou 19 anos para entrar em outra relação séria, 19 anos! Mas como diz a mãe de Xuliana, melhor só do que mal acompanhada. Sofia acabou ficando noiva do sócio, o produtor americano Nick Loeb, em 2012. Apesar do casal ter dado um tempo na relação, logo após o noivado, eles voltaram em 2013. Mas nada disso afetou a melhor fase da carreira dela, porque desde a estreia da série Modern Family, em 2009, com a personagem icônica Gloria Delgado, Sofia conseguiu seu lugar ao sol na mídia, sem mencionar que ela seguiu firme com outros projetos. Ela aproveitou a fama e se tornou garota propaganda para seus produtos. Em 2011, ela lançou sua linha de roupa e sua coleção de jeans. Em 2014, uma coleção de joias e também uma linha de perfumes. Tipo o nosso cristal beiçudo, né mores? As fadas empreendedoras fazem assim. Mas como a Sofia não perde tempo, assim que terminou com Nick Loeb em 2014, ela começou a namorar o ator, produtor e diretor Joe Manganiello em 2014 e se casaram em 2015 na Flórida. Mas aí a revista Sem Noção Star veio publicar uma capa falando que Sofia tá atraindo o marido e que eles tinham terminado, mas o casal tá ó, firme e forte e continua aproveitando seu tempo juntinhos com uma fortuna que chega a quase 180 milhões de dólares! Além disso, os dois trabalharam juntos no filme Stunnel de 2019, onde foram os protagonistas e tiveram a oportunidade de mostrar todo esse amor nas telonas. Agora eu quero saber de onde você acha que essa mulher tirou forças para superar os traumas, as tragédias e os escândalos policiais na família? E qual personagem de Modern Family você gosta mais? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre ela e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!